Tu está pronta para encarar a minha fachina comigo? Amiguinha Música 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 Então tá aí, gente. Primeira coisa eu vou dar um passe aqui, ó, pelo antes. A bancada aqui, como eu gravo, até que estava arrumadinha, sabe? O problema mesmo são as gavetas, que estão impossíveis. Tão uma zona, não estão abrindo, não estão fechando. E aqui em cima também tá muito poluído, sabe? Gente, vocês, pelo amor de Deus, nem reparem na minha roupa, tá? Tô com uma blusinha, assim, de ficar em casa super velhinha. Um short, tipo, super largão, assim, também. Bom, e a minha cara e toda a gente fala, né? Mas, gente, hoje é dia de faxina, tá? Tô faxina na tua casa arrumadinha? Tô faxina na tua casa chique, quentinha? Cabelo arrumado? Não, né? Ah, faxina! Ai, que bom pra ti. Eu não. O negócio de aqui é tudo na real, espero que tu não fuja do meu canal. Que tu não fuja de mim, que não se assuste. Né? Né? E aí, o que eu fiz? Eu já coloquei algumas coisas em cima da cama. Tipo, essas caixas aqui, que vocês estão vendo, estavam todas aqui amontoadas. O lixo tem que tirar, tipo... Vamos focar na penteadeira, né? Mas é que tudo isso aqui vai ter que entrar na minha penteadeira. Porque são coisas novas que chegaram. Algumas eu já tirei ali de dentro também pra organizar. Já tirei aquela gaveta, já tirei essa daqui. Então, por isso que a cama está assim. E eu quis mostrar o antes, pra depois a gente olhar o depois. Ó, olha essa gaveta, gente. Olha aqui. Isso daqui, ó, é tudo com os meus acessórios, que estão uma zona. Ó, gaveta mal aproveitada. Gaveta mal aproveitada. A última desse lado é a única que está arrumadinha. Porque o WhatsApp... Eu coloquei todas as minhas coisas de cabelo, assim, que eu vou testar por agora, assim, sabe? Por isso, eu só queria mostrar o antes, pra depois a gente poder comparar com o depois. Depois, depois. Então, começa esvaziando a penteadeira e tirando tudo de cima dela, pra gente poder limpar. Vou colocando tudo em cima da coitada da cama, que vira uma bagunça. Olha só quem veio me ajudar. Olha aqui. Eu vou ajudar a minha mãe na faxina. Eu também tô precisando de ser faxinada, porque eu estou podre. Eu não sou mais um cachorro branco, eu sou um cachorro marrom agora. E fala, ué. Fala, ué, fala. Ué, eu sou o Charlie faxineiro. Hoje nós vamos faxinar. Olha, para mim, veja que eu estou no clima da faxina, só que não, eu estou me escondendo. Olha, o cuchuquinho, o cuchuquinho, o cuchuquinho, o que foi? Eu tenho vergonha da cama, ela, mãe, eu não gosto. Fazer o trem, hora de pegar o álcool, o paninho e limpar. Eu fiz a grande burrada de não colocar um vidro em cima da minha penteadeira pra proteger. E a coitada ficou toda manchada. Então mesmo que eu limpe, ela não fica bem branquinha como era antes, provavelmente ela vai ter que mandar pintar. Mas a gente faz o que pode, né? Limpa o espelho, limpa tudo. Aí depois que eu limpei, gente, desculpem se a luz estiver ruim, tá? Mas eu tô contra a luz aqui e tô contra a luz lá, né? Aí depois que eu limpei, gente, eu começo a tirar as gavetas, né? Que é a parte, assim, que eu acho mais chata. Tirar gaveta, tirar produto por produto, passar álcool e tudo mais. Vou mostrar um pouquinho disso pra vocês, tá? Quando eu fechinar, ou eu tô ouvindo música, ou eu tô ouvindo vídeo pro YouTube, eu não consigo ficar quietinha, sabe? Então agora, por exemplo, eu tô ouvindo um vídeo aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Tô vendo um vídeo da Lia, do blog de Anchilia, que eu adoro. Tô vendo não, né? Tô mais ouvindo do que vendo. Mas eu sou meio multitarefa, eu adoro fazer isso, vocês também fazem isso. Deixa o vídeo rodando, não faz outras coisas assim. Eu adoro, gente. Outra coisa que eu adoro também é dar uma dançadinha, pra descontrair aí, sabe como é, né? Penteadeira limpa, agora vamos pras gavetas. Então a primeira coisa, vazia a gaveta, obviamente, depois limpa a gaveta. E depois, organiza a gaveta. E aí, pra organizar os acessórios, eu resolvi dividir eles por tipos. Então eu separei todos os que tinham pedras, todos os dourados sem pedras, os prateados. E olha que coisa mais linda esse brinco de unicórnio, gente. É um dos meus preferidos, eu ganhei lá da Miniminou, eu quis mostrar pra vocês. Tô organizando, colocando tudo em seu lugarzinho bonitinho. Agora eu tô organizando os prateados. E pronto! Gaveta arrumadinha! Olha aí, nem foi tão difícil, né? Vamos pra mais uma gaveta. Agora essa daí, cheia de paletas menorzinhas. E mesmo com os de antes, né, gente? Vamos esvaziar tudo, limpar e reorganizar. Então eu decidi colocar todas as paletas menores aí. As que não são tão grandonas, só as de olhos, né? E assim eu consigo aproveitar bem a gaveta e ver tudo que eu tenho. Mais uma gavetinha pronta. E foi assim que ela ficou. Outra gaveta de paletas. Essa de paletas um pouquinho maiores. Tirar tudo do lugar. Limpar, deixar tudo bem bonitinho. E começar a organizar. Então fui colocando as maiores embaixo e as menorzinhas em cima. Bem simples, nada demais. Já ficou com uma cara bem melhor, né? Olha aí como ela ficou arrumadinha. Agora vamos pra gaveta de pele, que é uma das mais zoneadas, porque tem mais mil desses, assim, né? Então eu vou tirar todas essas coisas daí, as obases. Então tá tudo sujo, tem que limpar. Agora eu estou vendo a Paty. Tudo bem, Patricinha? Seus bebezinhos, eu adoro os vídeos dela. Vocês assistem elas também. Olha ali o Edo, gente. Ah, não. Eu tenho cocô. Eu vou ter cocô. Tem cocô? Chega uma hora que ao invés de começar a melhorar, piora. Tá ficando cada vez mais zoneado isso daqui. Isso aqui eu tirei de dentro daquela gaveta ali, que eu estou limpando. E agora vamos limpar coisa por coisa e organizar melhor isso daqui. Isso aqui é um monte de produto de pele. Vamos lá, então. Então metade do trabalho feito pra gaveta de bases, corretivos, pós. A gaveta era só de pele e já estava com um monte de pincel, coisa de olhos, jogados. Então eu organizei aqui as bases, limpei ali os corretivos, aqui os pós que eu tenho aqui no quarto, né? Beauty Blender, essa cola vai pra lá. E os dois primers que tem aqui também, pelo menos que estavam nessa gaveta. O ruim é que quando eu for pegando as outras gavetas, com certeza eu vou achar mais. Mas aí eu vou colocando já no lugarzinho certo, na gavetinha certa. E agora vamos guardar isso tudo. Nesse cestinho eu resolvi guardar todos os meus pós. E no outro todos os corretivos. Aí na gaveta eu deixei todas as minhas bases em bastão da Mary Kay, que é uma marca que eu amo. Com as cores viradas pra cima, que assim fica mais fácil pra mim pegar. Vai pro lugar, gavetinha. E foi assim que ela ficou. Agora vamos pra gaveta de olhos, que tem um monte de pigmento, glitter, tudo que é relacionado a olho. Primeiro a gente esvazia, limpa, pra depois reorganizar. E mais uma gaveta arrumadinha. Coloquei todos os glitters, pigmentos, etc. aqui. Aqui eu deixei tudo que é pro olho, ó. Cola, primer, lápis, rímel, essas coisas assim. E aqui algumas sombrinhas unitárias que eu tenho. Mais uma gaveta pronta. Essa gaveta aqui, ó, eu não vou mexer, tá? Porque ela tá super arrumadinha. Tem as minhas argilas, os meus olhos. Alguns olhos vegetais que eu tô usando mais no momento. Tem os produtos de crescimento que eu vou começar a testar pra vocês se quer cortar o cabelo. Então aqui tá tudo certinho. Não tem porque eu mexer. Essa gavetinha aqui. Porque ele traz tudo pra cá. Ó, nessa aqui, gurias, eu vou mostrar rapidinho. Nessa gavetinha eu guardo basicamente bronzers, pós, mas já tem coisa errada. Tem desconto de cabelo, tem base, tem cínico X, então vamos organizar isso aqui. Então primeiro eu tiro os itens que não tem nada a ver com blush, lamador e etc daí. Essa é uma das gavetas que tava menos bagunçada, então foi bem mais fácil arrumar ela. Só limpar, produtinho por produtinho e guardar no lugar de novo. Vamos pra próxima gaveta que até minha carteira tinha. Sabe o que eu vou fazer aqui? Essa gaveta tinha mais cutonete, algodão, cozerada. Daí eu vou colocar as paletas que eu recebi aqui. Porque aí eu já deixo tudo bem organizadinho pras coisas que eu ainda não usei, que eu preciso testar, que eu preciso mostrar pra vocês em tutorial, porque são novidades, essas coisas assim. Então todas essas paletas da Jasmine, já mostrei pra vocês no vídeo de recebidos, que eu recebi lá da Encanto Cosmetics. Estou filmando sozinha, não tô acostumada a fazer esse tipo de vídeo. Então não reparem qualquer coisa, tá gente? Se vocês gostarem, aos pouquinhos eu vou me esforçando pra melhorar. Vou colocar essas menores mais aqui. Também tem essa paleta nova aqui da Vult, que vai ter que ficar... Ai que droga, vai ter que ficar atravessadinha assim, porque não vai ter espaço pra ela. Então vamos botar a gaveta no lugar. Não reparem nesse fio, gente, porque tu pede pro namorado comprar uma extensão pra ti, daí o que ele faz? Ele compra uma laranja de 1,5m somente, ó, e aí fica toda atravessada na tua penteadeira pra tu poder ligar as luzes da penteadeira que ficam do outro lado. Então, sabe como é, né? Última gaveta só tem quinquilharia, bagunça e não tá sendo nem um pouco aproveitada. Então eu vou dar um jeito nisso, que é coisa pra guardar o que não falta. Aqui, daí tu lembra que a gaveta embaixo dessa eu coloquei os produtos, novos de paleta? Então, essa aqui vai ficar em cima. E ela é bem funda, então eu poderia ter usado ela melhor. Mas por enquanto, pelo menos, eu vou deixar todos os batons novos que eu recebi. Tem alguns aqui, ó. E também aqui vão ficar os batons que eu nunca usei em vídeo pra vocês. E assim também é mais tranquilo pra mim, porque fica bem mais fácil na hora de fazer os tutoriais. Porque aí eu não tenho que ficar me lembrando quais batons eu já usei, quais eu não usei ainda. E também não fico repetindo todo o tempo os batons pra vocês, tá? Então mais uma gavetinha pronta. Ok, terminei todas as gavetinhas do lado de cá. Desse lado, a única que eu fiz foi aquela linda, tem toda a bancada aqui pra arrumar. E aí você tá essa zona. Amor, dá um oi. Dá um oi. Dá um oi. Desse oi, dá um oi. Oi. Não é oi. Oi. Não é oi. Ah, você é. Fala, amor. Oi. Mas eu não tô conseguindo falar. Assim, ó. Ouve bem. Oi. Oi. Então essa já tá pronta. Vamos pra esta daqui. Que, gente, essa aqui tá só zona. Eu não sei aonde eu vou parar. Aqui, gente, era só cílio postiço e outras coisas. Mas como o volume de cílio postiços aqui nessa casa é muito grande, eu vou deixar essa daqui acho que só pra cílio postiço. Porque não dá. Olha aqui, tem até um care fit em 50 centavos. Então aqui fica só pra cílio. Por enquanto tem pouquinho. Mas eu vou trazer mais uns lá do cantinho de make. Então, com certeza isso aqui vai... Não vai ficar mal aproveitado esse espaço. Mas eu resolvi deixar uma só pra cílio mesmo. Ó, mais um aqui. Sempre vou achando mais um, sabe? Porque assim não dá muita bagunça, sabe? Muita misturebo. Vem aqui só pra pegar cílio e pronto. Coisa está progredindo. Gente, parei de mostrar um pouco as gavetas pra não ficar muito repetitivo, tá? Olha a bagunça da cama, já está bem menor. Claro que depois eu vou trocar esse lençol, porque coitado, né? Ficou todo sujo. Minha arvorezinha está ali. Ela caiu, mas está tudo bem com ela. Depois ela vem aqui pra cima. Daí agora aqui, ó. Eu vou colocar essa bandeja linda, que é minha amiga Isis, lá da loja Minimino. Me deu de presente de aniversário e eu sou apaixonada por ela. Vocês veem muito ela nas resenhas. Eu coloco os produtos aqui pra tirar foto. E a arvorezinha da Imaginarium aqui, que é aquela linda. E olha, gente, que bonitinho que tá ficando. Eu fiquei tão feliz. Eu sempre quis ter aqueles organizadores de acrílico grande, sabe? Tipo torre, assim. Mas, enquanto eu não tenho, eu achei que super quebrou o galho, assim. Que super ficou bonitinho essa montagenzinha que eu... Mas o que eu fiz, tá? Eu coloquei aqui os produtos que eu mais estou usando esse mês. E alguns dos meus produtos preferidos de sempre. Eu sempre gosto de deixar aqui em cima os produtos... De alternar os produtos que ficam aqui em cima. Pra poder testar coisas diferentes pra vocês. Principalmente por causa dos vídeos de favoritos que eu fazia, né? Quero ver se eu volto a fazer. Esses pincéis todos aqui vão ter que ir pro banho. Coloquei meu espelhinho de mesa ali também. Pabllo tá no trabalho lá também. E agora não tem muito o que fazer, gente. É só colocar as coisas na bancada. Direitinho como eu quero organizar. Então, gente, isso daqui é colocar algumas coisas no lugar. Colocar outras coisas fora e tudo mais. E depois eu venho pra mostrar pra vocês. Virei porque elas são muito ruins pra aparecer. Então, eu vou só terminar e eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Como ficou depois da organização. Terminei! Consegui terminar depois de umas duas horas. Tô aqui toda... Vida como ela é. E eu não sei como ficou esse vídeo, gente. Vou ser muito sincera com vocês. Eu não sei fazer esse tipo de vídeo. Eu não tô acostumada, então é a minha primeira vez fazendo esse tipo de vídeo. Por favorzinho, tenham paciência comigo. Se ficou muito longo, se ficou chato. Sabe? Eu juro que eu vou tentando melhorar. Se vocês quiserem, né? Mais vídeos desse tipo. Esse tipo de vídeo não é um tipo de vídeo frequente no canal. E também não tenho muita intenção de ser. A não ser mesmo que vocês gostem muito e me deixem outras ideias. É que eu posso estar fazendo esporadicamente, assim. Mas é um vídeo bem aleatório que eu quis compartilhar com vocês um pouquinho, assim. Essa função aí que todo mundo tem que fazer, que é arrumar o cantinho de maquiagem, tá? Então eu vou mostrar pra vocês agora rapidinho como é que ficou. Ui, gente. Vou deixar aquela luz ali de trás acesa, vai refletir. Mas é pra mostrar pra vocês bem direitinho, tá? Então foi assim que ficou. Primeiro uma visão geral, né? Com ela... Tem que limpar aquele espelho linda. Visão geral da penteadeira com as luzes acesas. Eu deixei meus perfuminhos aqui. Limpei a mesa como deu. Acho que eu comentei com vocês durante o vídeo que eu vou precisar mandar pintar essa bancada. Porque eu fiz a burrada de não colocar o vidro e ficou horrível. E aqui a forma como eu dei uma organizada conforme aquilo que eu falei pra vocês. Com que eu mais uso e tal. Aqui minha arvorezinha. Baixei um pouco a luz. Acho que vai ficar melhor. Eu fiquei bem feliz com o resultado final. Foi bem mais legal arrumar tudo junto com vocês. Deu bastante trabalho ficar mexendo câmera pra lá, pra cá. Mexendo luz pra lá, pra cá. Mas eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E como eu falei pra vocês, se vocês quiserem um vídeo mais detalhado. Contour, pila penteadeira e tudo mais. Tudo direitinho agora que tá tudo arrumadinho. Vocês me deixem aqui nos comentários se tiver bastante gostei. Bastante pedido como sempre eu faço, tá bom? Então espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de ir lá no blog pra conferir fotos e tudo mais. E por hoje foi isso. Um beijo do tamanho do Rio Grande e até os próximos. Tchau, tchau, gente.